Será que eu consigo puxar o grito, porque hoje em dia o apresentador tá difícil de puxar grito, né, velho? Pois é! Vai, feijão! Viu, não falei? Vamos pra cima geral, iê, 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 iê! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura é gritar? BAPE! BAPE! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura é gritar? BAPE! Vem ao palco e vai no ou! Oh! 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 Vai no ou! Oh! 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 Mais uma vez! Vai no ou! Oh! 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 Mais três, dois, um, rima! Ei, ei! Mais uma vez assim, ó! Rima de três, dois, um, rima! O beat é do Leon Beck, sabe essa rima é ridícula? Leon agora bota essa hiena na mandíbula! Ih! A rima vem aqui para pesar! Pra mim você é muito inútil, não tem como retrucar! Pega tua fala, triplica talento pra ver! Pra ver se assim tem alguma chance de hoje você vencer! Infelizmente não tem! Minha camarada! Se quer ganhar alguma coisa, vai ganhar muita porrada! Yo! Isso é rima bem direcionada! Até porque sua pessoa é desmoralizada! Na verdade, eu não tiro sua moral, pô! Você não tem ela! Você não tem medo fundamental! Não tem essência! Você não tem disposição! Não tem propósito! Não tem uma ambição! Na verdade, nenhuma circunstância! Você tem algo que preste! A única coisa é que você tem arrogância! causa disso! Eu, direito de resposta 24 segundos! E aí,해�해�mondação 30 segundos! E aí, touch! Gai луч! É hoje que você conhece o tempo Por isso você tá ligado que hoje é sem amor Você sabe que hoje o medo te consome E você vai conhecer o terror no microfone Você sabe, na rima eu não vou dar mais fala Você me chamou de ena e hoje eu tô risada Você tá ligado que minha rima te consome Com a vida é muita porrada, tem que ser sujeito homem Você sabe mesmo, eu vou na parada Você quer chegar meu mano e falar isso na minha cara Você sabe mesmo, eu vou no segredo Você só vai me bater se eu não te matar primeiro Você me entende, essa é a perrada Por isso sua cara hoje é estapeada Só tem duas opções, enquanto você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções, enquanto você escolherá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você tá ligado na rima, eu sou um break Hoje eu vou laçar a pequena esbofete Você não entende na rima, você deu a bola Por isso, meu mano, eu vou chegar com as minhas palavras Causando o seu fim, você olhar pra mim Por isso eu não faço e aqui eu tô afim Vou chegando na balada, por isso na improvisada Hoje vai tomar sua tira e é rajada Você não entende que eu tô na moral O meu intropone hoje é meu parafal Você tá ligado, você não entendeu Por isso nessa rima hoje chegou e se fudeu Você entendeu, na levada eu vou Por isso o bagulho é doido e eu, você encarou Você não entende, tô um pouco, né irmão? Mas não vou mentir porque eu não sou mentirosa Só fala a verdade e responde aí, meu filho Bagulho é doido mesmo, salve, salve, só me vi É isso Sabe que eu canto é sem quente Você não baixa no teste, faz o esmafete Só que agora peter é uma pente Eu não sou esmafete, agora eu sou papel Você que rimando idiota igual gargamel O mic é maravão, você sabe prospera Meu mic é uma borracha pra pagar em legumes da terra E ô, você sabe a disciplina Ah, vai me bater se eu não te matar primeiro Ganhando um round pra uma rima E olha, sabe você não me mata, eu já volto Porque sabe qual que é o problema na minha vida Eu já contorno, você não vai matar Você sabe que é seu forte Você mata seu próprio espelho com o teu deboche Pois de rima ela não tem Eu vou falar uma ideia, a gente já convém Pra mim você é fraca e o Peter te aposenta Você tem deboche, se quiser misturar com rima Ele pede ajuda pro 90 Vamos agora bateria, cos'é? Terceiro! 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 Obrigado por pouparem Poupar hoje Amamos o hip hop, isso é meu trabalho, isso é meu amigo, vai pra cara do caralho Satisfação, satisfação, boa noite, boa noite, vamos assim Rimas em três Eu conheço dois bim-bim perante a batida Tem a bim-bim poderosa e também a bim-bim apodrecida E olha a coisa, sinceramente é a benção Vou te expulsar da roda pra não contamina sexta Você sabe beber, eu chego na disciplina Eu sou a bim-bim que chega e manda na rima Você sabe, mano, vou na improvisação Hoje sou conhecida, bim-bim que mata o pé que é do busão Isso não, você é ficar no base É a bim-bim que faz a rima, mas não vai passar de fase E olha, isso é só Manda rima que geral manda, mas manda ao menos uma boa Você sabe que essa é minha rima Enquanto eu passo de fase, você não passa de vida, mano Você sabe que eu tô no além Por isso na batida, você chegou no bom, meu bem Passo de fase e na minha vida eu sou capaz Eu vou adiantar minha vida se passar os outros pra trás Isso é detalhe na margem Entretenimento e também passar mensagem Você sabe, mano, que a bim-bim é só caixa Eu não te deixei pra trás Sei que tava devagar demais Você não entende Esse caô sempre com pra caixa Porque a bim-bim acelerou Não, não, não Você tinha tropeçado no cadastro Dormiu sonecando, achando que tinha me passado E olha, isso aqui já interfere Eu sou o Diagonete, eu passei na falsa lebre Mano, eu não tô mais num sonho Você sabe, mano, na rima aqui eu vou brincando Você entende que esse eu tenho desprezo Hoje eu não sou seu sonho, eu apenas sou pesadelo Calma, calma, calma pra batalha aí Calma aí, não, meu Deus Aí, batalhão, velho Sua força é gratidão ao galão que prestou atenção, demorou? Vamos que vamos na votação aí, por lá de quem terminou Quem terminou foi a minha direita em MC Bibi Bibi ou Bibi? Bibi, né? Que porra Barulho para Bibi Já quem discorde e acha que Peter do Busão levou essa batalha Faz barulho Bibi para a próxima fase